lá na região, e eu sou, passou de uma igreja lá, sou do campo da Assembleia de Deus Madureira, deixei a esposa, deixei dois filhos, tive relação, tive um relacionamento extraconjugal com uma jovem daqui de Belo Horizonte, de 19 anos, ela tá grávida, e agora o que é que eu faço? Será se tem jeito ainda pra minha vida? Chorava, irmão, chorava, chorava, na ótica humana eu poderia olhar pra ele e dizer, ei, não, complicou, não tem jeito, mas o Espírito Santo me encheu de graça, olhei na batata do olho daquele homem, chorando junto com ele, irmão, porque tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, é isso que o Evangelho nos ensina, o Evangelho nos ensina ninguém a apontar, porque se o Evangelho ensinasse a apontar, Jesus não tinha repreendido aqueles homens e aquele povo que tava lá apontando naquela mulher, o Evangelho ensina é abraçar, é ajudar, é socorrer, é chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram, e eu falei, olhando pra ele, moço, deixa essa mulher aqui, volta pra tua família, assume a obra lá, porque ainda tem jeito pra tua vida, e a mulher aqui, eu digo, assuma com as suas responsabilidades, mas volte pra sua família e assuma o ministério que Deus lhe deu, tem jeito, irmão, não importa a situação que estejamos passando, se Deus trouxe nós aqui essa noite, Deus sabe mais do que eu, o que você vem enfrentando e passando, o bombardeio do diabo, dizendo que não tem jeito, dizendo que não vai dar certo, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai vencer, mas essa noite o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui pra trazer resposta ao coração de crente, principalmente a minha, porque eu nem imaginava que ia pregar e nem muito menos ia pregar esta palavra, e Deus me deu essa palavra, e é por isso que eu me alegro com o evangelho hebreu e janito, porque o evangelho é o poder de Deus, e o evangelho da revelação, é a passagem que existe, Deus essa noite está falando, tanto pros vizinhos da direita, da esquerda, da frente e retagordo, como pra nós que estamos aqui, tem jeito para a sua vida, tem jeito para a sua família, pode até as coisas da tudo, andando ao contrário, vento ao contrário, tempestade, alzoroço, dificuldade, mas Jesus está dizendo, enquanto a tua causa estiver na mão de homens, não tem jeito, é decepção, é tristeza, é acusação, mas sem trazer pra mim, tem jeito, aleluia, sabe a causa que Deus não dá jeito, é quando não traz pra ele, é quando não coloca diante dele, irmão Marli, a Bíblia diz e não é eu, e está registrado em Efésios capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo disse, por esta causa, eu me empolho do joelho, perante o Senhor, se você colocar diante de Deus, Deus manda eu te dizer, tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito, eu mudo a história, porque eu posso, eu faço, eu tenho todo o poder, no céu, na terra, e debaixo da terra, tem jeito pra sua vida, quem crê nessa vida, é o seu filho que quem sabe está vivendo uma vida oposta aquela, aquela vontade que você desejou, aquela vontade que você sonhou, mas Deus está dizendo, tem jeito, calma, até pra morte tem jeito, se tiver quatro dias, não tem problema, ele vai lá e te sai pra fora, aleluia, tem jeito, irmão, aleluia, dá pra olhar pra um menos dois aí, eu dizia assim, tem jeito, tem jeito, aleluia, não, mas isso aí está fraco demais, irmão, quem crê tem jeito, tem jeito, tem jeito, glória, aleluia, não tem jeito, irmão, é verdade, Jesus dá jeito, aleluia, Jesus ajeita tudo, coloca tudo no lugar, aleluia, olha isso, a Bíblia fala que quem não se curvasse perante a imagem, seria lançado no lago de fogo, fornalha, fornalha ardente de fogo, quem não se curvasse perante a estalta de Nabucodonosor, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer que em Babilônia, esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego não se submeteram a lei do homem, a lei do homem, irmão, é pra ser cumprida, porque como já diz o adagio popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e eles não se curvaram perante a lei do homem, então se eles não obedeceram aquela lei que o rei ordenou, imediatamente eles seriam o que? prestes a ser lançados na fornalha de fogo, vamos ver se tem jeito ou não tem jeito, os homens que estavam a sua espreita, na sua retaguarda, só sendo um telespectador daquela cena, disseram, agora acabou, agora não tem mais jeito, aí o rei disse assim, vai lá, homens, peguem esses três jovens e lancem uma fornalha, porque não cumpriram com a lei a qual eu ordenei, que nem era pra se curvar, eles não se curvaram, então coloca os três moços lá na fornalha, mas antes de levá-los à fornalha, vai lá e aquece sete vezes mais, lá vai os homens aquecer a fornalha sete vezes mais, quando eles chegam perto de aquecer a fornalha, só a quintura do fogo, queima aqueles homens que tentaram aquecer a fornalha sete vezes mais, pra você ter ideia como é a situação, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer que no mínimo, o povo que estava em volta de Sadraque, Mesaque e Abidinego, imaginaram, agora é ponto final, acabou, morreu Sadraque, Mesaque e Abidinego, não tem mais jeito, porque eles cumpriram com a lei qual foi estabelecida, e eles não se curvaram diante da imagem, e foram lançados naquela fornalha de fogo ardente, pés amarrado, mãos amarrada, olha que mistério, e quando são lançados dentro da fornalha, diz-nos a Bíblia Sagrada, e não é, que queimou-se, queimou-se, o fogo queimou, 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 e quando o homem olha pra dentro do fogo, ele não vê a Sadraque, Mesaque e Abidinego, ele vê aquele que diz, tem jeito, ele vê aquele que diz, tem jeito, deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite, aquele que serve a Deus, aquele que deixa a sua casa, abre mão de novela, abre mão de qualquer programação, pra estar na presença de Deus, ele ganha por isso, aleluia, 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 Jesus, eu faço uma pergunta, o que é mais forte, uma corda ou um cabelo, porque a Bíblia diz, o que é mais forte, uma corda ou um cabelo, irmão, um fio de cabelo ou uma corda, racionalmente você vai responder que é uma corda, isso é evidente, e você sabe o que queimou lá dentro do fogo, a corda, na lógica era pra queimar não só o fio de cabelo como eles, as cordas se queimaram e nem o fio dos seus cabelos se queimaram, aleluia, Jesus, porque aquele que diz, tem jeito, estava lá, aquele que diz, tem jeito, ele está nos acompanhando em todos os momentos da nossa vida, em cada suspiro, em cada respirar, amém, amém.